Patrimônio dos piauienses na assistência médico-hospitalar. É como o Instituto de Previdência do Estado do Piauí é conhecido. E a estrutura física onde funciona a sede do IAPEP, na rua 7 de setembro, no centro da capital, foi reformada para melhor atender a população. Essa é uma repartição pública das mais importantes do Estado. Aqui guarda todo o histórico do servidor público. Desde a sua entrada como servidor, até a sua aposentadoria e as pensões. Então merecia um tratamento mais adequado, um tratamento mais digno. Bom para quem procura o IAPEP e também para os funcionários, que terão mais estrutura para melhor atender. O intuito nosso é trabalhar e bem para servir o servidor público, em especial o segurado do IAPEP. E é muito bom o espaço físico organizado, que dá um entusiasmo maior para o servidor. A solenidade de inauguração da nova estrutura do IAPEP foi prestigiada pelo governador do Estado. Hoje nós estamos com um prédio bonito, absolutamente moderno, equipado e, sobretudo, um prédio modernizado, né? E que tem acessibilidade, onde o servidor público chega aqui e se orgulha de poder ser bem recebido, ser bem tratado e em condições absolutamente humanas. E teve também a participação do Poder Legislativo Estadual, através do presidente da Assembleia Temísto Crisfilho e de deputados de vários partidos. Esse prédio aqui foi construído em 1966, ele foi entregue à população. E de lá para cá nunca tinha sido feita sequer uma reforma. Aí o novo presidente, doutor Flávio Nogueira, ele implementou ainda mais. Além de fazer só uma reforma básica, ele estruturou todo o prédio, com novas instalações, com bom atendimento de qualidade. Brilhante reforma, moderniza o IAPEP, faz com que os servidores públicos do estado do Piauí tenham maior comunidade, não é? Melhores instalações ao ser atendido. O IAPEP é muito importante para os servidores do estado do Piauí, quando, no momento de maior fragilidade nas doenças, eles podem se internar, não é? E ser assistido pelo seu plano de saúde. Música Música Música